Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Ponteiro Gamer Bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer pra vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez aqui eu vou trazer pra vocês mais um vídeo no canal, muito fera mesmo cara Então no caso, bora lá, beleza? Só lembrando que é um vídeo aqui que já tem conteúdo que eu já passei no canal Mas eu quero relembrar um pouco pra vocês porque amanhã, dia 18 de outubro, acontece algo muito legal cara Amanhã vai sair a versão Alpha com os Addons do Minecraft Pocket Edition e o Windows 10 Edition, beleza? Bom, então no caso, essa notícia é que ela já tá aqui desde o mês passado Então eu só vim relembrar pra vocês Porque obviamente cara, vamos dizer que depois de um tempo, pelo menos eu, eu tenho um problema meio que de Alzheimer aí cara Que eu esqueço as coisas Mas no caso daqui é uma data muito aguardada, então eu cheguei a esquecer Mas pra você também que é novo e também não sabe aí cara, que Minecraft, sei lá, vai ter uma versão Alpha Você acha que vai ficar só nas builds? Vai ter uma Alpha amanhã, beleza? Uma coisa bem importante pra dizer pra vocês também É que como basicamente a gente entrou no horário de verão Adiantou uma hora, beleza? Então isso significa que basicamente a versão, ela vai tá saindo um pouco mais tarde, se eu não me engano Tipo, se ela saísse, porque geralmente essas versões, se ela sair tipo 4 horas da tarde antigamente Agora vai tá sendo 5 horas da tarde Hoje geralmente o horário que sai aqui é 8 da noite Com essa uma hora a mais vai tá saindo 9, 9h50, 9h, sei lá, 9h30, 9h50 aí Então a gente tem que aguardar, beleza? Não sei o horário que ela vai sair, não distribuir ainda Mas provavelmente de hoje pra amanhã os desenvolvedores vão estar postando algumas informações Sobre obviamente a versão, falando, sei lá, uma data aí E quando obviamente eles viraram o update pra Google Play Geralmente eles sempre postam basicamente que eles tão upando essas coisas, beleza? Então no caso aí um vídeo informativo pra vocês Eu espero que vocês gostem E cara, a gente só tá esperando essa versão Alpha mesmo Pra tá acontecendo algumas coisas séries do tipo, beleza? Inclusive já tem algo planejado pra essa semana aí, cara Que sai a versão Alpha e provavelmente deve ter outras séries aí, cara Porque vai sair aí, cara Então eu acho que vai ter umas coisas bem loucas mesmo, beleza? Também um update aqui pra quem, sei lá, usa o Oculus Rift Eu acho que é pouca gente mesmo Aquela escrita que o suporte E tava escrito na matéria que o suporte vira dia 18 também Mas não vai vir dia 18 E sim lá pro final do ano, beleza? Então não vai vir Eu acho que pouca gente usa o Oculus Rift mesmo Mas no caso já fica aí, beleza? Meio que o suporte pra você tá usando o Windows 10 Então nada mais, é só isso daí mesmo Se você gostou do vídeo, deixa o seu like Se inscreve no canal, compartilha nos produtos Muito obrigado pro Pocket São Férias Rumo aí galera, 60k, gente 70k a gente consegue Eu sempre confundo os números, cara É porque eu preciso de uma transição aí A gente precisa chegar nos 62k logo, né? Porque aí eu lembro, beleza? Então inclusive se inscreve aí Que é de graça, né cara? É nóis Também me sigam no Twitter, site no Facebook Que estão aí na descrição, cara Lá você pode conversar comigo Trocar uma ideia bastante legal Inclusive ele é DM do Twitter Então se você quiser Tá indo lá pra mandar mensagem Algo tipo que não seja spam Pelo amor de Deus, né cara? Porque ninguém merece No caso aí você pode estar mandando A ser que seja coisa útil pra caramba mesmo Tipo, sei lá Uau, uma notícia que eu não vi Vai ser meio difícil vocês viarem Mas é nóis, né? Então é isso aí mesmo galera Deixa o seu like aí E falho Deixa o seu like aí Deixa o seu like aí